Bagaço man Bagaço man Bagaço man Estou no meio de um jogo onde não sei as regras Então não jogues man Queria apostar mas não tenho fichas Então não arriscas mais Jogues de sorte ou azar é-me igual Não é não Eu só quero desaparecer e que fique tudo igual E que fique tudo igual Igual ao que foi ou era ou nunca foi não sei Não sei Gostava de ter controle na minha mente E de repente Querer fugir para um lugar imaginário Onde tudo é belo e vazio Cheio de tranquilidade e sobriedade O que descobre nada tem Tranquilo não sei bem Mas quero ir ou pelo menos insistir Em encontrar-me O caminho que nos faça sorrir Que nos faça sorrir Eu estou no meio do jogo onde não sei as regras